Música Olha, pra você que está em busca de uma picape semi-nova, revisada com garantia, multimarcas, você encontra aqui, autolins.com, sem dúvida, a maior loja de picapes de todo o Brasil. Agora, pra você que já tem uma picape e de repente está querendo vendê-la, você aceita a consignação, não é isso, Paulinho? Com certeza, estamos comprando, vendemos o seu carro, quer comprar, eu garanto que aqui vende qualidade e, olha, garantia, autolins, 18 anos. Picape pequena, picape média, picape grande, eu começo falando desse carro aqui que tem um espírito de picape, um espírito aventureiro, que é um Cross Fox, né, Paulinho? Exatamente, um 2009, único dono, 38,990. Muito bom, hein? Tem uma Saverona linda, olha só, gente, que bacana. A Volkswagen foi muito feliz na escolha desse carro, realmente, essa é uma Cross, Paulinho, também? Isso é uma Cross, completíssima, essa é padrão autolins, tem as cores, né? Oferta especial aí, ó, muito bacana, oferta especial pra você, cliente de Shop Tour. Correndo, vem pra cá, eu vou te mostrar uma estrada aqui, ó, Paulinho, reservou? Uma estrada que realmente está imperdível, Paulinho, essa verde aqui é uma Adventure, é isso? Isso, 2009, Adventure Locker, eu tenho cabine dupla e tenho a estendida. Certo. Essa é a estendida, 38,990. Muito bom, gente, corre pra cá, BR277, saída para as praias, em frente à primeira passarela, o telefone, Paulinho, ó. 3261-6383. Autolins.com. Não esqueça, mais de 200 opções pra você. É isso aí.